Tô colocando algumas bem arriscadas, inclusive aquela última no 50x, que é aquela pra garantir o profit E meu Deus, que stonks, nossa, quebrei o site E aí galera, hoje estamos aqui no Wholebit, esse site que tem uma das páginas de UFDWall mais lindas que eu já vi na minha vida Olha o tanto de gema que tem ali, e uma Half-Factor-New E seguinte, aqui nesse site, exclusivamente nesse site, cara, você pode ganhar 0.50 moedas de graça Tem muitos sites por aí que você pode ganhar free coins, mas não chega a 0.50 igual nesse site Isso aqui é um bônus muito top, e é só você usar o código LOGIN que você pode pegar aqui as suas moedas e ser feliz Aqui nesse site a gente pode colocar as nossas moedas e tentar adivinhar qual vai ser o número da roleta Então é basicamente um upgrade, e junto com esse upgrade, é também uma roleta Então é como se fosse um crash upgrade em roleta, é uma doideira A gente tem 808 moedas, e vamos tentar transformar isso daqui em algo muito top A primeira que eu vou colocar aqui vai ser 50 moedas no P-Out 1.50 Vamos ver se deu certo E olha só, a gente já lucrou essa P90 Death by Kitty O que é muito interessante, porque, tipo assim, ele já mostra pra você aqui o seu lucro que você teve na sua jogada Então a gente pode também deixar repetindo, se eu quiser colocar várias vezes aqui, por exemplo Numa chance alta, certo? De 5.50 E toda vez que reiniciar o site vai colocar de novo ali pra você Pra gente preguiçosa, sabe? Sabe aquelas configurações pra gente preguiçosa? Então, é essa daí mesmo E aí você também pode simplesmente chegar aqui e mandar diversas Você não precisa ficar preso apenas em uma Você pode mandar mais de uma vez e torcer aí pra cair na porcentagem Vamos ver? Nossa, Ultra Stonks O que acabou de acontecer? Acabei de ganhar uma luva Bom, vamos fazer o seguinte A gente quer dar uma olhada aqui no que dá pra retirar nesse site Uma Raul seria interessante, uma Medusa também Então, vamos colocar aí a nossa chance 10 vezes, ó 10 vezes, é uma chance baixa, 10% Mas se cair no 10x, a gente ganha 100 moedas O que é absurdo E vamos ver onde cai o 2.40 Eu acredito que uma estratégia boa é a gente ir repetindo várias e várias vezes aqui Essa no 10 ou então até mais Tem gente que manda no 100 aqui na doideira E aí, em todos os rounds, a gente pode ir fazendo outras apostas menores Com um valor maior, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, 50 dólar no 1.25 Olha que chance tranquila, 76% E é óbvio que vai dar safe Eu acho que eu não perdi nenhuma até agora, né? Vamos ganhar todas Eu vou começar a mandar umas um pouco mais complicadas de acertar 3x, 31% de chance Deu ruim, deu ruim, mas tudo bem Agora que a gente descobre se a gente é sortudo ou não Vamos continuar no 3x, vamos ver se a gente consegue acertar E eu vou continuar mandando uma aqui pra tentar acertar no 100 Na moral, mano, no 100 seria insano Vamos ver se a gente consegue Girou a roleta Nossa, mano Que isso, velho? Que isso, velho? Nossa, cara Deu good demais, velho Deu good demais, mano 340 Dolinho faturado Foi 62 vezes Que isso, cara? Vou mandar de novo 62 Como assim, mano? Caraca, velho Que que foi isso? Eu não entendi nada 60 vezes, galera 60 vezes O negócio subiu, hein, mano O negócio subiu, hein, mano O chat aqui foi louco, velho Que que aconteceu, mano? Os caras, login hole Ai, caraca, mano Login ruim Os caras do Brasil Tem BR aqui nesse site, velho O bagulho é louco O bagulho é louco mesmo Vamos lá 50 moedas no 3x Nossa, mano A gente tá muito stonks, velho Ui, errei por pouco Errei por muito pouco Vamos mandar um salve aqui no chat Galera, usem o code login Colem aí no Hobbit Eu vou voltar aqui mais vezes nesse site Pô, mano O site é safe Eu acertei 10 vezes Só que caiu em 62, mano 62 vezes Eu tinha colocado 100 vezes Se tivesse caído lá Ia ter sido um negócio épico Galera, perguntando aqui Tá gravando? Vamos mandar assim Tô, tô gravando Vamos ganhar o lucro Vamos lá Vamos manter essa no 10x aqui Pra ver se cai E vamos ver se a gente consegue acertar Uma no 3 aqui, ó Uma no 3 Bem safe Bem safe 3x Que isso, velho? 70, mano Passou 70 Nossa, 70 é lucro, hein, mano Você tá maluco? Eu vou tentar acertar uma No 50, mano Na moral, velho Acertar uma no 50 É muito nice, mano Será que vem, mano? Será que vem no 50x? Ia ser absurdo Vamos mandar um aqui Bem safe, olha só 3x Se cair ali Vai dar um payout gigantesco já De 225 Quase, velho Quase Mandei 3 apostas agora Se cair no 50 É stonks total Se cair ali também Já deu stonks Lucramos uma faquinha Eu acho que agora Como caiu várias vezes ali Em número baixo Agora é hora de ir Ultra stonks, tá ligado? É hora da gente pegar E testar realmente Se a gente tá calibrado, velho Vamos ver se a gente tá calibrado, mano Nossa, errei Sem pressa Sem pressa 300 no 1.90 Que é pra dar aquela garantida E mais 100 no 2.90 Olha como que eu vou agora, mano Olha como que eu vou agora, mano Cê é louco Quase que deu muito stonks Quase que deu ultra Ultra stonks Eu acho que tá na hora De cair um 2x aqui Logo, logo menos, mano Sei lá, velho Só tô sentindo O último foi 1.99 Ele quis ir pro 2 Mas não foi Olha só, galera Mandei agora no 3.50 E no 2.50 Para, 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 para Quase O cara me deu a ideia De mandar 1.35, mano 1.35 é agude? Eu vou mandar 250 Aqui no 1.35, hein, mano? Se o cara mandou agude Agora é a hora de eu descobrir Vamos ver? Nossa, o cara mandou a certa, hein? O cara mandou a cal certa Ó, essa aqui é a cal É a cal boa 1.35 Vamos confiar nela de novo, mano Na loucura, na loucura Aqui a gente não para, não, velho Quase que eu dei a win, mano Caraca, vamos dar uma no 50 aqui, né? Já que é a win Vamos mandar uma win bom Bora! Nossa, quase que deu bom, mano Quase que deu muito bom Ganhou uma odd lotus, velho Que isso, mano? Odd lotus de uma vez, mano Nossa, se tivesse caído No 2.30 Pô, essa cal que o cara deu De 1.35 aí É a cal braba, hein, mano? Essa é a cal brabíssima Ganhou uma odd lotus ali Em um clique, mano Vamos ver se cai na up Boom Beleza Pô, essa cal tá dando muito certo Eu tenho que confiar mais Ó, eu quero explorar um pouco agora Acima de 2 e acima de 3 aqui, galera Faz tempo que não cai, mano E na moral, velho Tá na hora, mano Olha o tanto de cinza Bora Ó como vem Ó como vem, mano Cê é louco Agora foi o Ultra Stonks Agora para Agora para Eu quero acertar Eu queria muito acertar nos 50, mano Acertar nos 50 Ia ser uma sensação Insana, velho Ia ser um dos negócios Mais doido Possivelmente Mas eu acho que é muito difícil De cair E o Chet tá ficando doido, mano O Chet tá ficando doido Mais uma Ultra Stonks, mano Cê é louco A gente não para, não Será que cai no 90, mano? Será que podia cair assim No 90 da vida? Galera Olha só o que já dá para a gente pegar Uma luva Super Conductor Mano Que maravilha Isso aqui já é muito top Eu acho que essa calva que o cara mandou aqui De 1.35 Foi uma das calvas mais safes que eu já vi Todas as vezes praticamente dá certo 70% de chance de dar certo Tipo, realmente é uma chance muito boa Ó, mais uma Mano, eu não tô perdendo uma, velho Me respeita, mano Cê é louco Mais uma, hein Mais uma vitória Pessoal, o negócio aqui é o seguinte Aqui nesse site tá fácil É um site top Várias vezes Cai ali em números altos A gente tá tentando pegar aí um 10 vezes Mas é raro A página de Fior é insana E esse site aqui Ele é bem amigável aí Pra quem faz trade Você pode colocar suas skins aqui Com uma porcentagem de 5% Ou 10% por exemplo E assim você consegue um lucro bom Vendendo suas skins aí a 10% Acima do preço E o sistema de Fior P2P aqui funciona muito bem Tem até adesivo aqui De 15 mil dólares Olha isso aqui, mano Que negócio insano Vamos ver se a gente acerta um 50 No 4X Não foi dessa Eu vou mirar agora Pra acertar um número alto Tá, um 4X Ou um 5X Pra finalizar o vídeo Com chave de ouro Acho que seria uma vitória muito louca Vamos mandar aqui no 4X E também no 5X E tem que cair, velho A gente já ganhou agora há pouco O Lord Lotos com um clique Uma hora vai cair Nossa Tô colocando algumas bem arriscadas Inclusive aquela última No 50X Que é aquela pra garantir o profit E meu Deus Que stonks Nossa Quebrei o site Quebrei o site Acertei o 5X O que que tá acontecendo, mano? Eu quebrei o site, velho Quebrou, velho Galera, muito fera Muito fera esse site aqui A gente começou com 800 dólares E tamo terminando com 1400 Lo, acabei de ver um gringo amigo Que veio ali no chat Que negócio engraçado Tem muita gente aqui Nesse site O Robit realmente Tá um site muito famoso Pessoal, eu tava checando aqui O withdrawal E olha o que que a gente pode pegar A gente pode pegar um Ai, vai, power, mano Cê tá maluco, velho Subiu? Não, tá aqui ainda Rapaz, tem alguém querendo Meu iBuy Power Galera Eu pegaria esse iBuy Power Porém, particularmente Eu acho que eu prefiro tirar Ô, louco, mano Não tá deixando Ah, lá, parou ali Eu acho que eu prefiro Os outros métodos Que em breve Tão vindo, tá? O Bitcoin Ou então Ethereum também Mas se vocês preferirem Skins de CS O withdrawal desse site É monstro Novamente eu reforço Usem aí o código login Tá? Pra vocês ganharem 50 créditos De graça Aqui no Robit Aqui no Robitão 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 Aqui no Robitão